Vila que tem que corresponder em campo, hein? Acorda aí! Ih, rapaz! Mais torcedores do Vila chegaram agora no pedaço, hein? Mais torcedores do Vila, cerca de 10, hein? Agora vamos fazer barulho! É! Cadê a torcida do Vila aí? Momento que a torcida do Vila não para, canta mais gente chegando, mais gente com o Vila! Vamos nessa corrente aí, Tigrão! Levanta dentro da boca do gol, fica na marcação da Madureira, você tá ouvindo aí a torcida do Tigrão que vai chegar, não para de chegar no torcedor do Vila! Só falta você, Tigrão! Só falta você dar resposta em campo! O torcedor tá do seu lado, a Rádio Jornal também! É na tela da direita, não para a torcida do Vila, amigo, cobra, meteu na boca do gol, atenção, tentou o Jorginho! Olha o meio, né? Salva aí, pega o goleiro, o Cláudio chega pra frente, a cadena favor da equipe! A Madureira, olha a torcida da esquerda, a Jean domina, vai pra arrancada, tá no ataque, a equipe da Madureira! A tabela já chega, a Ricardo, ele recolpa na favor da equipe, dá bola pro amigo! Aqui na direita, é o torcedor do Vila, que canta em silêncio, o torcedor da Madureira! Aqui no Rio, o Marion trabalha na ponta direita, tenta o toque, chama a perna esquerda, ela fica na marcação! O Zé Carlos é quem afasta, ele tira de qualquer maneira a favor da equipe da Madureira, o tempo vai passando!